Rapaziada, esse vídeo aqui é muito importante pra vocês Que tá com o problema de luz de placa do Polo, cara Seja no seu outro carro, qualquer tipo de carro, acontece o mesmo problema Vocês podem tá vendo que o meu farol tá aceso, ó E a luz de placa não tá O que que pode tá ocorrendo, cara? O que que tá acontecendo? Por que que não tá acendendo? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma solução pra voltar essa luzinha de placa que é muito importante Ela voltar a acender, né? Então esse vídeo aqui, vou falar sobre isso Vou resolver essa situação aqui, rapaziada Com vocês, então fique ligado, mano Você que tem um Polo 2008, sedã, hatch Essas dicas, vai ser muito valiosa pra vocês Aí não tá acendendo, ó A luz de farol tá acesa, ó Mas a luz de placa não Vamos tá resolvendo isso aí e acompanha, rapaziada Salve, rapaziada, firmeza total Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, tamo começando mais um vídeo pesado na área E hoje eu vou mostrar pra vocês, cara A gente vai solucionar um problema que tá acontecendo no meu Polo, sedã Que há pouco tempo eu fui ligar o segundo farol do Polo e relei um fio no outro E deu aquela faísca no fio e a luz de placa realmente não tá acendendo mais O que que pode ser, cara? Você que tá com esse problema no seu carro E, rapaziada, esse daqui, mano, é um vídeo muito instrutivo pra vocês não gastar dinheiro É um dinheiro que você não tenha, mano Um dinheiro que dá pra você abastecer o carro Em alta elétrica, você faz em casa mesmo E é um processo muito simples, rapaziada Eu vou tá fazendo com vocês passo a passo E vamos acompanhando E pra vocês que tá chegando agora no meu canal aí no YouTube Pra quem não sabe, eu tenho um Polo Sedan 2008 Carro brabo demais Fiz várias modificações Tudo que eu fiz nele gravei pro canal O carrinho tá brabo demais, cara Tá brabo demais, você tá maluco O carrinho tá top Tá sujo pra caramba Vocês podem tá vendo aqui que tá sujão, ó Né, mas O carro tá top, cara Olha o escapezão que a gente colocou De 4 polegadas Cabe meu braço inteiro aqui dentro, ó Muito brabo, hein Esse projetinho tá no meu canal no YouTube Pra quem não viu ainda esse projeto do escape De 4 polegadas aqui no Polo que eu coloquei Vai lá no canal lá que tem vários vídeos aí Sobre testando escape Testando barulho e tal Vários vídeos brabo aí na área Vocês sabem que quando a gente liga o farol baixo do carro Ele já liga a luz da placa, né O meu não tá pegando Porque eu relei um fio no outro Tentando ligar esse segundo farol aqui Relei um fio no outro E fiquei mais de um mês rodando com A luz de placa apagado, cara E só agora que eu Fuçando, né, cara Na internet Estudando conteúdo Decidi trocar fusível, né, mano E na parte do fusível Cara, um negócio tão simples E eu fiquei todo esse tempo aí Com a luz de placa apagado E pode resolver o problema de vocês também, rapaziada Que tá com problema no seu carro aí De luz de placa que não tá acendendo Certeza que isso vai resolver, cara Acho que muitos têm dúvida Muitos querem saber Como que é Qual fusível que é Você que tem um Polo Sedan 2008 Um Polo Hatch 2008 A mesma caixa de fusível Vamos mostrar aqui, mano Onde ficam os fusíveis do Polo, cara Fica aqui, rapaziada Pra quem não sabe A caixa de fusível fica aqui E a gente vai ter que tá tirando essa tampa aqui Com a chave, né, cara Aqui já tem até um suportinho aqui Pra você tá tirando, ó Que você encaixa a chave aqui Dentro do buraquinho aqui, ó E dá aquele estralinho Que já desencaixou, né Aí você vem e puxa E tira, rapaziada Onde fica os fusíveis do Polo Bem escondido Muitos eu acho que não sabem Onde ficava a caixa de fusível E é muito importante, cara Você tá dando uma olhada Na caixa de fusível Pra ver se tem algum fusível Queimado, tals Cara Você que tem um Polo 2008 Cara, é pra vocês esse vídeo Que tá com problema de placa Né Esse vídeo é o completão É o mais completo que tem no YouTube De explicação sobre isso mesmo Com qualidade, rapaziada Porque eu vi vários vídeos aí Desses bagulhos de luz de placa Todos com mal qualidade Nossa, não dava pra ver nada E a gente fuçando Conseguiu aí Então vamos lá Essa chavinha aqui, ó Ela vem junto com esse suporte Ela vem aqui dentro Desse suporte aqui do Polo, cara Ela vem por aqui, mano Não lembro onde que era Mais ou menos Mas era por aqui E que que é isso aqui, cara? Isso daqui é pra você pegar O fusível aqui dentro, cara Você pegar ele aqui, ó E puxar Cara, e qual que é O fusível de placa, cara? De luz de licença de placa, né? Então vocês vai ver Que aqui em cima Tem vários fusíveis Tem alguns que tá faltando Não sei pra que que serve Mas certeza que é Outro tipo de coisa Né? Mas ó Vocês podem tá vendo A fileira de cima Tem um, dois, três, quatro, cinco Cinco Vamos pegar a fileira de baixo, rapaziada A fileira de baixo aqui, ó O último da fileira de baixo Número cinco Não sei qual número vai tá aí Mas o último da fileira Da segunda fileira aqui, rapaziada A primeira, né? A segunda A segunda fileirinha aqui, ó Você vai vir nesse aqui, ó Esse aqui, número cinco aqui É a luz de placa Vamos tá tirando Olha como funciona, rapaziada A chavinha, ó Você vem aqui Aperta, né? E vem e puxa E já vem o fusível na mão, ó Segundão aí, ó Pra quem tem dúvida E será que tá queimado esse fusível? Será que é por causa disso Que não tá acendendo A luz de placa? Então, vamos tá mostrando pra vocês Que esse daqui pode ser um problema Que tá acontecendo no seu carro aí Que não tá acendendo A luz de placa, mano Se liga, rapaziada Olha como que tá a situação Olha como que tá a situação Tá queimado Olha lá dentro lá, ó Não sei se dá pra vocês verem Focando bem aí, ó Vocês podem ver que lá dentro O ferrinho não tá unido E esses ferrinhos tem que tá unido Então significa que esse Esse fusível tá queimado, cara Não presta mais Vamos tá alterando ele Pra ver se funciona realmente Né? Pode ver que o meu farol Ali tá ligado, ó Meia luz, né? Vamos desligar o farol aqui E vamos trocar esse fusível, né, cara? Eu tô com os fusivinhos aqui Cadê o fusível? Então bora lá Tamo com outros fusíveis aqui E pra quem não sabe, cara Quem tem um Polo 2008 Aqui na caixa de fusível Ele é mini fusível Ele não é aquele fusível grandão, ó Fusível grande Ele fica aqui na parte de baixo Esse daqui de cima Ele é aqueles mini Bem pequenininho, ó Ó Dá pra vocês terem noção E esse daqui não tá queimado Vocês podem tá vendo lá dentro, ó Na claridade Que não tá queimado Ó, os ferrinhos unidos Olha a diferença desse aqui, ó Rapaziada, se liga aí, mano Na diferença dos fusíveis, ó Esse azulzinho aqui É o que tá novo, né? Que a gente vai alterar E olha esse marronzinho Como que tá a situação Isso é louco, mano O negócio tá feio Então, rapaziada Bora colocar ele, cara Vamos ver se vai resolver esse problema Ó, segundão Pega Pua Encaixou Chavinha ajuda demais, cara E assim serve Para os outros também, cara Todos Todos dá encaixe aqui Todos dá pra puxar De boinha Né? E vamos ver se esse daí É o problema, cara A gente alterou aí, ó Esse daqui é o queimado Olha aí A situação disso aqui E vamos fazer essa alteração Vamos ligar o farolzinho Aqui pra ver se acendeu Será, rapaziada? Será que vai resolver? Vamos lá, cara É agora A gente vai ver se resolveu Olha aí, rapaziada Resolvido o problema Olha aí, ó Aqui eu tenho que trocar Esse suportinho aqui Mas problema resolvido Olha aí, ó Acendeu os ledzinhos Bem top Então, cara Esse daí é um problema Que acaba Vocês acabam levando Em mecânico Em alta elétrica Gastando dinheiro Que vocês não tem Pra tá arrumando Algo tão simples, cara Demorou? Então aqui eu vou mostrar Tudo pra vocês Sobre isso Sobre modificação Sobre problemas Pra resolver Você que tem um Polo 2008 Aí tá sofrendo Com isso aí, cara Você que tem um carro Aí, mano Não tá acendendo luz de placa Vai na caixa de fusível Que certeza Que tá queimado, rapaziada Certeza Aí, ó Os ledzinhos bravos Que eu coloquei E esses ledzinhos Clareia, hein, rapaziada Vou falar pra vocês Clareia demais Então é isso aí, mano Resultadão bravo, ó Como que tá? Negócio clareia, hein? Coloquei uma sacola Aqui pra proteger a placa Pra não pegar a numeração Aí, mano Depois dá mó trampo Ficar escondendo ela no vídeo Mas Tá aí, mano Problema solucionado Né? Aquele jeitão Cendeu? Então, cara Acaba agravando muito Essa caixa de fusível aqui, ó Fusível queimado Começa a gravar muita coisa No seu carro Então, cara Sei lá, mano Dá uma olhada aí Na caixa de fusível Que isso aí vai resolver Seu problema Comprei esse tantinho aqui, ó Acho que veio uns 12 fusível Aqui dentro Mini fusível Paguei 12 reais Na AutoZone E é super barato, cara Você tá fazendo aí, ó Né? Uma coisa que se você levasse Em uma autoeleta Você ia estar gastando 100, 150, 120 conto Às vezes pra trocar Uma pecinha Que você mesmo pode trocar, né, mano? Ainda mais nessa crise que tá Então é isso aí, rapaziada O vídeo é instrutivo pra vocês, né? Vamos colocar aqui o suportinho Pra vocês verem como que é Mano, já vou ver aqui O negócio aqui Então Então bora aí encaixar Pra vocês encaixar O que vocês vão fazer? Vai encaixar a parte de baixo Primeiro, né? Que dá trampo, cara Pra mim aprender isso aqui Deu mó trampo Você vai encaixar a parte de baixo Primeiro, ó Aí você vai Fixar aqui, ó Apertar E Dá uma porradinha aí Pra encaixar Encaixado Problema solucionado Simples, né, rapaziada? Um negócio que dá pra você resolver Em casa mesmo Vou mostrar pra vocês, ó Funcionando corretamente Olha aí os ledzinhos Fusível queimado, cara Pode agravar Tudo isso no seu carro Então é isso aí Tamo junto É nóis Tamo junto E fui, rapaziada Vamos deixar muito like Se inscreva aí no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo Que vocês puderem Que vai estar fortalecendo a gente Aí a continuar, mano Tá ligado? Então é isso aí, mano Bora 15 mil inscritos aí Tamo quase Alcançando esse número aí Problema resolvido Tchau 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 Tchau